Beleza, pessoal? Mas que beleza que é ter rodando isso aqui lá, os outros computadores tendo acesso pela rede aqui, né, pessoal? Show de bola! Mandar só um abraço lá para todo o pessoal lá de Angola, meus alunos lá de Luanda, onde fui e dei muitas palestras lá. Foi uma sensação incrível ter estado lá no meio daquele povo angolano lá, ter dado muitas palestras. A receptividade que eu tive lá, pessoal, foi algo incrível. A quantidade de autógrafos que eu dei também foi uma coisa de louco. Então, beleza? Um abraço a todos os angolanos. Eu tenho muitos, centenas de alunos lá de Angola. Show de bola, então. E é isso aí, né? Então, vamos lá. Pessoal, já fizemos aqui. Eu vou agora... A gente já testou, então, nos outros computadores. Vamos fazer o seguinte, vamos testar algo. Isso aqui está funcionando lá no Mac, se está funcionando no meu celular e tudo mais. Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos criar um... Vamos adicionar aqui um novo... Um novo projeto aqui. Vamos... Só que agora vai ser um Firemonkey, tá? Vamos pegar um Firemonkey, porque aí eu vou poder testar no Mac, testar no Android e tudo mais, né? Então, vou pegar um menorzinho aqui. Tá? Vamos botar aqui assim, para a gente poder ver bem aqui. Olha só, pessoal. O que nós vamos fazer? Vamos... Na verdade, na verdade, nós vamos fazer mais ou menos o que tem aqui, ó. Esse cara aqui, nós vamos precisar. Esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. A gente vai precisar, tá certo? Para mim poder fazer. Então, essa é a conexão. Então, olha só que interessante. Veja que a gente não vai usar o DataSource, até porque lá a gente não vai conseguir... A forma de acesso é um pouquinho diferente, tá? Deixa eu só ver qual que é o... Eu já esqueci qual que é o... Ah, tá. No 108, está acessando o 108. Ah, sim, que é essa máquina mesmo. Então, nós vamos ter um DBX, um DS Provider Connection e um Client Dataset, certo? Então, vamos lá. Vamos copiar esses camaradas aqui e vamos colocar aqui, certo? Vamos colar eles aqui dentro. Beleza? Não colou? Ah, colou. Bom, está aqui o nosso... Está tudo beleza, certo? Vou botar eles, acho que aqui embaixo, né? Bom, pessoal, a gente vai usar aqui o recurso de Bind... De Bind... BindLibens, que eu já ensinei no curso passado, que eu acho realmente, assim, uma coisa de outro mundo, né? Então, é uma coisa muito interessante. Nós vamos pegar uma grade aqui, ó. Veja, pessoal, que aqui não existe DBGrid, tá? Aqui não existe DBGrid, então aqui no Firemon, que é aqui no Multidevice, tá? Aqui é bem mais simples. Não é que nem lá no VCL, que tem que ter... Tem o DBGrid, tem os DataControls lá, né? Veja que aqui não precisa de nada disso. Então, por exemplo, vamos vir aqui. Acessar aqui o nosso Bind... Ok? Então, olha só. Eu não quero perder muito tempo em ficar repetindo o que eu já ensinei em outro curso, mas, enfim, seria isso aqui, pessoal. Eu só vou pegar aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho pra cá, pra gente poder enxergar um pouquinho mais. Então, olha só. Eu vou pegar só arrastar o bairro código. A gente vai arrastar pra cá, certo? Olha lá. Vejo que já inseriu a coluna do código. E a descrição a gente também vai estar inserindo aqui, certo? Que beleza, né? Então, realmente, pessoal, acaba ficando muito fácil. Quase que fácil demais, né? E se nós colocar aqui um Navigator... Navigator. Vejo que não existe... Não existe o DB Navigator aqui. TheBindNavigator, né? TheBindNavigator que eu também vou linkar com o meu BindSource, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui já está inserido os dois, que é o meu Client Dataset. Eu vou ligar, então, pessoal, esse cara aqui... Esse cara aqui eu vou ligar também aqui, certo? Vejo que ele já ligou e automaticamente aqui, ó... Já liberou aqui, ó... Tá vendo? Eu não posso voltar... Eu não posso ir para os meus opostos dos dois primeiros que já estou no início. E assim, agora, você pode só dar uma ajeitadinha aqui, ó... Por exemplo, esse cara aqui, vamos botar aqui no topo. Botar aqui no top... Botar aqui no topo... E esse aqui, vamos dar aqui um AllClient para ele... Para ele ocupar todo o resto aqui. Digamos assim, tá ok? Muito bem. Se você salvar esse cara aqui... Vamos salvar dentro de vídeo-aulas aqui... Botar aqui multi-device... Vai ser um Client, né? Multi-device... Mas não deixa de ser um Client. Então... O... Form Client... Multi-device... Ok. Falvando... Projeto... Esse aqui é o projeto 4, né? Projeto 4... Multi-device... Ok. Beleza. Se você pegar esse cara aqui agora... Testar ele... No próprio... Vamos pegar aqui o projeto 4, né? Selecionamos ele... Onde é que está o Multi-device? Tá aqui, Multi-device. Vamos rodar esse cara aqui... Vamos descer um pouquinho... Vou pegar o Windows 32 mesmo aqui... Só para ser mais rápido aqui... Tá? Olha só, pessoal. Percebam aqui, então, que... Depois pode dar uma ajeitadinha... Esse aqui e tal... Mas veja que isso aqui, ó... Está funcionando já em Multi-device... Você pode depois testar isso aqui no celular... Posso testar isso aqui no Mac... No iPhone... No US Simulator... Tá? Por exemplo... Quero... Ah, quero acrescentar um novo... Estamos aqui... Código 77... Seu Vino... Ok? Beleza? Pessoal, já salvou o Banco de Dados... No Banco de Dados... Já está salvo aqui o Seu Vino... Se tu pegar... Esse cara aqui... E executar aqui de novo... Tá? Já está salvo aqui com o Seu Vino... Tá? Opa! Não salvou... Ah, aqui eu esqueci de fazer o... Aqui a gente esqueceu de fazer aqui, ó... Desculpem... Eu fiz na aula passada e acabei... Agora... É que quando eu copiei ele... Ele não copiou para cá os eventos... Sabe? Aqui esse... Apply Updates aqui... Ctrl-C... Então vamos aplicar isso aqui também... Então... After Post... Vai dar um Apply Updates... After... Delete... E After Edit... Beleza... Ok? Se você rodar... Agora sim... Aqui... Vamos pegar aqui... Mais... Seu Vino... Ok? Beleza... Se tu fechar esse cara aqui... E abrir de novo... Tá lá... O Seu Vino... Gravado... Então... Beleza... Pura... Tá ok? Show de bola... Isso aqui vejo que... Por enquanto eu não estou me preocupando aqui com... Com o Layout... Com... Com o Designer... Nada... Mas já criamos o Multidevice... Tá ok? E agora o que que nós vamos fazer... Na nossa próxima videoaula... A gente vai rodar isso aqui... Lá no... Lá no... No Mac... E vamos rodar também... No celular... E tu vai ver que tudo isso aqui... Já está funcionando em qualquer dispositivo... Acessando aí... A mesma base de dados... Através do... Data Snap... Ok? Um abraço... Até mais... Tchau... Ah... Lembrando pessoal que... Essa parte aqui de Live Binds... Aqui... É... Eu ensinei em detalhes... Lá no meu outro curso... Tá... No curso de Delphi... De Seattle... Aqui ó... Muitas aulas aqui de Live Binds... Muitas aulas... Então... Eu ensinei desde o começo... É... Desde o exemplo simples... É... Exemplo mais complexo... Agora eu estou meio que passando por cima... Porque o curso é Data Snap... E não Live Binds... Certo? Um grande abraço... Até mais... Tchau...